Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é claro que não poderia faltar aquele provador especial de final do ano aqui da Renner. Já catei tudo na loja que eu achei demais interessante pra gente estar usando no Natal e no Réveillon. Aquele combo básico de vermelho, verde, brilho, branco. Lembrando que a gente tem cupom aqui na Renner, cupom de desconto, que é o Glória Regina. E quando tiver alguma promoção ativa, eu aviso vocês, deixo ali na descrição, deixo fixado no primeiro comentário. Então, vamos lá, já vou começar mostrando esse primeiro look aqui pra vocês. Gente, a partir de agora eu vou narrar o vídeo pra vocês terem as informações mais completas que eu já peguei no site sobre tecidos, valores. E também porque vocês já ouviram ali que tem bastante barulho de fundo, a loja tá fervendo agora a final do ano, apesar de ser um dia de semana, tem bastante movimento. Então, assim vocês conseguem me entender e me ouvir melhor. Aqui por cima, esse vestido, gente, é um vestido de tule, e é um tule bem fininho, em três camadas aqui, em fios metalizados. E por baixo, ele tem esse forro preto, ele é um pouco mais curtinho o forro, 100% poliéster. Ele é de alcinha e tem regulagem na alça. Atrás, o decote é mais reto. O tule de cima dele é bem fino, tá? Então, deixa ele bem leve. Mas eu gostei porque ele fica muito fresco, uma ótima opção agora pro verão, uma ótima opção pro Natal, pra um jantar de Natal, até pra um casamento, uma formatura, um jantar, né? Ele fica super chique, ele dependendo dos acessórios que vocês colocarem. Olha só como ele é fluido. Eu provei ele no tamanho P, e o valor no site é R$179,90. E agora, uma opção pro Réveillon, ou até pra aquele almoço do dia 1º, mas essa peça aqui, gente, é uma peça que você consegue usar o verão inteiro, tá? É bem fresco, bem clássico, daquelas peças que não marca muito. Ele é um macaquinho em lese branco, é um branco off-white, e ele tem umas aplicações em toda a parte, né? Embaixo ali, na parte da bermudinha, tem mais aplicações, mas em cima também. Tem esse laço, essa amarração em cima que você faz um laço, amarra do jeito que você quer. Ali, mostrando melhor as aplicações, é num prata. E o macaquinho é no lese, 100% algodão, é bem fresquinho, tá? E ele tem essas alcinhas que são removíveis, então, você consegue usar como tomara que caia também. Depois eu vou mostrar pra vocês como tomara que caia. Atrás, ele tem um lastex, né? Você veste ele por baixo mesmo, assim, é bem tranquilo com esse lastex aí, facilita bastante. Tem regulagem na alcinha também. E eu gostei, achei que ele vestiu muito bem. Eu provaria o M pra ver se ficaria um pouco mais folgadinho, mas eu acho que teria que ser o P mesmo, esse que eu tô provando. Achei que ficou num comprimento legal. Não sei se ele é transparente, imagino que sim, mas eu estou com uma bermudinha dessa cor da pele, que é ótimo agora pra provar esses looks de Réveillon, esses looks brancos. Então, vai com tudo. Aqui agora eu tirei a alça pra vocês verem melhor como fica. Confesso que eu gostei mais dessa proposta, assim, sem alcinha mesmo. Por dentro aqui, ele tem aquele silicone pra ajudar a dar uma segurada, sabe? Grudar um pouquinho na pele. E ele é bem... é apertadinho nessa região aqui pra não ficar descendo. Mas tomara que caia, tem aquela coisa, né? Que fica descendo de vez em quando você tem que dar uma puxadinha. Aqui atrás, só mostrando pra vocês, eu deixei a alcinha pendurada, mas ela sai por completo ali, tá? Dos dois lados. Eu achei uma graça. O valor dele no site é R$199,90. Agora, eu trouxe uma outra opção em branco também. Essa opção eu achei um charme. É uma blusa, é uma blusa de lese também, bem fresquinha, 100% algodão. Ela abre toda ali na frente, né? E você faz a amarração do jeito que você quer. Ela tem um elástico, assim, no ombro. Ela tem uns detalhes, uns desenhos, assim, bem característicos dessas peças que é em lese. Na manga também, ela tem o elástico que você consegue regular, né? Tá puxando um pouco mais pra cima ou mais pra baixo, como você preferir. E atrás, ela é mais comprida. É quase como uma blusinha ali, cobre um pouquinho mais. Achei que vestiu muito bem. Achei muito fofa essa opção. Gostei mesmo. E eu dei provei junto com esse short. Um short também em lese. Acho até que meio que dá pra fazer conjuntinho. Se eu não me engano, tem os mesmos desenhos que a blusa. Também em lese, 100% algodão. Tem esse detalhe ali no cos, que traz um diferencial, deixa ele mais fofo, assim, né? Tem esses detalhes também aqui na amarração, tipo um pompomzinho. O outro acabou caindo, mas dá pra costurar novamente. Atrás, ele tem um elástico. É mais curtinho, tem dois bolsos ali. Eu achei que vestiu bem, gostei do jeito que vestiu atrás. Provavelmente, ele também fica transparente, né? É bom usar com uma calcinha no tom da pele ou com um short. Achei muito fofo, assim, os dois juntos. Acho que combinou bastante pra ir num resort, na praia, num cruzeiro. Enfim, é bem fresquinho também. Tanto a blusa quanto o short estão remarcados nesse momento por 145,90. E os dois eu provei no tamanho P. Trouxe outra opção pra usar aqui com esse cropped. Que eu acho que fica um pouco mais interessante até pra um jantar de réveillon, né? Pra quem não gosta de usar um short tão curtinho. Essa pantacour, eu confesso que eu não gosto muito de pantacour ou calça que mostra a minha canela, que fica parecendo sua canela, porque a minha canela é fina. Mas eu gostei e usaria assim, tá? Essa calça, ela ficou um pouco folgadinha, mas eu usaria nesse tamanho mesmo, porque eu não gosto que fica apertando. Então, fica mais confortável também. E ela tem os bolsos na lateral. Ela é quase 100% viscose. Eu acho que tem 80% de viscose e um pouquinho de poliéster. É transparente, dá pra ver ali pela etiqueta que está aparecendo, mas como eu estou com aquele shortinho, não aparece nada. Ali na frente, esses botões, todos abrem, né? Você veste abrindo os botões. São os botões bem diferenciados, bem bonitos também. Provei no tamanho 38 e ela está por 159,90 no site. Agora, eu trouxe um short de paetê. Provei com essa blusa mesmo, que é a que eu vim fazer o provador na loja. Como tem que entrar com poucas peças por vez aqui, eu não trouxe blusa suficiente. Mas, eu usaria sim, com essa blusinha mesmo, esse short de paetê. Achei um paetê bem bonito, daqueles maiores, sabe? Ela tem elástico aqui na cintura toda, em elástico. Gostei do comprimento. É um short mais soltinho. Gostei muito do jeito que vestiu atrás. Achei que ficou legal. Nas pernas, assim, fica mais soltinho. Então, não fica pegando o paetê. Não sei quando sentar, se vai incomodar. Mas, ela tem forro por dentro. Só que o forro é um pouco mais curtinho, tá? A única coisa que estava me incomodando era ali na região da cintura. Porque ali não tem forro, naquela parte ali, onde pega na barriga, sabe? Então, teria que usar com uma blusinha por dentro. No meu caso, teria que usar com uma blusinha por dentro. Pra não ficar pinicando. Ó, ele é um short, né? Esse paetê furta cor, não é prata. Ele é todo um furta cor. Achei bem bonito. E tem o forro de shortinho ali que eu mostrei pra vocês. Provei ele no P e o valor R$139,90. E agora, o meu look favorito aqui desse provador. Essa blusa em cetim com essa saia dourada. Que está linda e tem um caimento perfeito. Vou começar falando da blusa. Ela é uma frente única. Nesse tecido que lembra cetim, sabe? Mais geladinha. Tem um toque gostoso. É bem forradinha. Atrás, ela fecha ali no pescoço com dois botões. Eu fechei e abotoei errado. Mas fica bem certinho ali no pescoço. E atrás, você amarra. Eu fiz um laço ali. Mas fica as costas todas de fora. Então, o ideal é usar sem sutiã. Talvez tenha que usar com um adesivo mesmo. Estou bem interessada nessa blusa. Assim como nessa saia, gente. Eu não encontrei ela no site ainda. Mas logo, logo deve entrar. E eu deixo pra vocês certinho na descrição. Mas assim, que saia perfeita. Ela ficou um pouco sobrando na cintura. Assim, mas mínima coisa. Do jeito que eu gosto. Assim, que não fica apertando nada. E ela tem um caimento maravilhoso. Pesadinha, assim. Ela é bem plissada, sabe? Tem um plissado bem miudinho. Muito bonita. A cor dela, muito bonita. Eu achei que vestiu muito bem atrás também. Ficou certinho. Gostosa de usar. Geladinha. Tem um brilho discreto. Perfeita. Aquela saia com cara de chique. A saia tá R$199. E a blusa R$119. Ambas eu provei no tamanho P. Agora, fala se esse look aqui não é a cara do Natal. Dourado com vermelho. Tá perfeita, né? Eu provei essa blusinha aqui. Eu já tinha provado ela em outras cores. É uma blusa muito gostosa de poliamida. Que é um tecido, assim, que eu gosto muito de usar. Ela é toda canelada. No vermelho. Daquelas básicas, assim, sabe? Fresquinha, veste bem, fica coladinha. E coloquei com essa saia aqui, que eu achei perfeita pro Natal. Sem contar que o metalizado tá super em alta. Então, acho que vamos usar ainda por um bom tempo. Ele é tipo um material sintético, assim, um courino. E fecha com conchetes. Tem passantes pra cinto. Tem bolso na lateral. O comprimento dela eu achei muito bom. Achei um tamanho bem ok, assim. Pra quem não gosta muito mini, dá pra ficar confortável. A blusa eu provei no tamanho M. Achei que o tamanho ficou bom. R$ 59,90 o valor dela. E a saia eu provei no tamanho 36. Tem uma modelagem um pouquinho maior. E o valor dela é R$ 199,90. Agora, eu só quis mostrar aqui pra vocês uma opção... Uma outra opção, né? Com essa mesma saia. Com uma blusa branca, que eu acho que fica muito legal. Essa opção também pro Réveillon, né? É uma opção pro Natal, uma opção pro Réveillon. Então, usando a mesma saia. Eu provei com a blusa de cetim. Mas, qualquer regatinha, qualquer blusinha básica ficaria linda. Porque a saia já faz muita presença no look, né? Essa saia, gente, tá muito gostosa de usar. Olha só como veste bem. E ficaria bom com verde, com preto. Com qualquer outra cor. Porque o dourado combina com tudo, né? Outra opção de look que eu acho que dá pra usar tanto no Natal quanto no Réveillon. Então, é essa blusa aqui em cetim. Gente, eu achei essa blusa tão bonita. E ela é gostosa de usar. Tem um toque mais frio, assim, sabe? Agora, pros dias quente. Esse decote na frente tá lindo. Atrás também, ela tá bem bonita. É um decote mais quadrado. Tem regulagem na alça. No site tem outras opções de cores. E tá dizendo que essa é na cor off-white. Mas não é. É um prato, um cinza, assim, sabe? Bem a cara do Réveillon mesmo. Provei com essa saia lápis, que eu não gostei muito. Ela tem um elástico aqui na parte de cima, que parece que meio que dá uma enrolada, sabe? Atrás, eu até achei que ela vestiu bem. Porém, ela não tem um toque muito gostoso também. Ela tem um toque mais áspero. Mas não fica pinicando, não fica incomodando nada. Tem essa fenda aqui na lateral, que eu achei bem interessante. Só que ela tava com um defeitinho aqui. Não sei se é só essa peça. Mas meio que deu uma enrolada aqui no tecido. Mas a ideia de usar uma blusa, assim, com uma saia lápis, uma saia midi, eu achei bem interessante. Tanto a blusa quanto a saia eu provei no tamanho P. E ambas são 119,90. E agora, eu quis trazer também aqui uma opção em verde, que eu acho que combina muito com o Natal, né? Mas não foi muito bem o que eu imaginei. Eu achei que era um macaquinho, porém, ele não é um vestido. Então, assim, ficou muito curto. E ele é bem decotado também. Eu tô mostrando ali pra vocês que teria que, talvez, fazer um pontinho. Ou tem que tomar bastante cuidado. Tem esses botões encapados na lateral, que eu achei bem bonito. E tem o zíper aqui pra fechar, né? Só que, gente, ele é bem curto. Eu tô mostrando ali pra vocês que ele tem o forro, né? E o tecidinho por cima, ele é de crepe, assim, 100% poliéster, mas bem fresquinho. Ainda tem essa fendinha na lateral, mas, ó, tô mostrando ali pra vocês. Que se levantar o braço, dá pra ver até o shortinho. Não precisa nem fazer muito esforço, que já dá pra ver o shortinho embaixo. Muito curto. Tá certo que eu sou alta, mas ainda assim, eu acho que pra quem for mais baixa, ainda assim, talvez vai achar um pouco curto. Se fosse um macaquinho, talvez ficaria mais confortável, sabe? Eu provei ele no tamanho P e o valor dele no site é R$ 139,90. Bom, pessoal, eu tô indo aqui embora, eu tô no estacionamento e lembrei que eu tinha esquecido de fazer o encerramento. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!